Olá galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 3, 5, 4 de Bleach. Vamos ver o que vai rolar aqui nesse episódio, porque o Ichigo virou um jogo, né? Tecnicamente virou um jogo, o moleque lá do PSP foi, ativou a Full Brick, ativou o bagulho dele lá, e aí, tipo, transformou o Ichigo num save. Achei engraçado isso. Agora, o que é esse save? Tipo, se completar, ele fica guardado naquele save? Não entendi. Mas enfim, vamos ver o que vai rolar aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, métodos e me inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade, que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, e vídeos exclusivos para os membros, tá? E também tem o Patreon, que lá você vai ter os vídeos exclusivos, vídeos adiantados e tudo isso sem censura. desse canal, do outro canal, de todos os canais possíveis, menos o de games, porque não faz sentido para vídeos de videogame lá, mas enfim. E sim, eu tenho outro canal. Eu vi um comentário aí, ué, você tem outro canal? Sim, eu criei um novo canal, que se chama Edge Geek, que lá eu vou fazer animes atuais. Estou repostando tudo que eu fiz na Twitch, tudo, tudo que eu fiz na Twitch, eu tô repostando lá. A cada dia, às 4 horas, eu ia falar 6, porque eu tô com mania de falar 6, mas às 4 horas da tarde vai ter um vídeo novo lá naquele canal também. Belezinha? Então, já me dá uma moral, link na descrição, tá tudo bonitinho, resumidinho e masticado pra vocês. Belezinha? Eita! Subiu. Droga, não foi agora. Não foi agora. Vai aparecer um QR Code aqui, se você quiser me mandar uma mensagem de áudio, texto ou inteligência artificial, fica à vontade. Belezinha? Agora sim, depois de tudo isso, vamos lá para o React. Eu gostei. Ah, ele ficou numa dimensão. Gostei da trilha sonora. Nossa, trilha sonora boa. Ai! Ele ia cortar a mão do moleque, velho? Ele ia cortar a mão do moleque? Toma! O que que acontece se o save for completo? Ah, é o famoso tipo, não tem mais como tirar dali, é isso? É, deve ser isso. Por isso que ele queria arrancar o braço dele. Por isso que ele diz isso. É a puíça! Corre! Oh, louco! Ela tem uma arma de pata e não tem medo de usá-la. Ah, não é. É ela mesmo. E você sabe claramente o que ela faz? A final, você quebrou ela? Agora ela ainda está na hora daquele carro? Como sabe, não fique em calma nessas situações. Está na hora de partir, senhor, do seu destino. Mas caso você precisa fazer uma cena aqui, então não surgiu o que você tem que ficar aqui mesmo e vai a frente. Ele vai embora. Ele ainda precisa deles. Agora sai daí, teu, que a polícia vai chegar já, já. Ele cortou, né? Ele cortou você no ombro naquela hora, não foi? Ele se cortou, significa que pode ter alterado as memórias dele. E faz sentido ter cortado o Chad, porque ele estava muito perto da resposta. Ele é o que mais estava investigando. Gostei do outfit. Gostei do outfit. Eu estou com tudo melhor, entendeu? Isso, não. Então, o que que vai? Boa. Eu preciso de ajuda ao nossos assistidos. Preciso de você se escure. Ah. Ah, isso é. Não há problema mais. Por que eu agora? As coisas não terão. O edito não tem contado com o cara que fez isso comigo. Ah. Mil tretas meu parceiro Eu tenho a sensação de que a pessoa que te atrapou foi a mesma presença que assisti de todo mundo no Itico. E eu acho que é a mesma pessoa que me atrapalou também. Então ele tem a mesma presença no Itico. Pronto, ele já carregou. Onde deu que eu tomo? Nós outros competentes, nós estamos parados com o dia antes de ser sem um buraco. Calma aí, se você ficar falando isso, eu vou parar de te comprar por seus adresses. Mas vai ficar bom nada, nem sempre a rede da nossa série, não é? E que saberem que o dinheiro revelado aos outros poderes vai sair da minha carteira, tá? Tá bem mal aí. E as duas explosões tão ligadas com você. Então agora eu devo reconstruir tudo certo? Ou só deixar como era antes? A unir bem que podia contribuir. Então por que você não fala com o Chet? Quando eu me acordar, eu vou. Pichet! 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 Pach! Pichet! Quem é você? Ah, sim, eu tô. Eu tô bem. Eu pensei que ele apaga a memória de quem que é. Ah, que bom. E aquele cara lá, o Sufichim? Tá parecendo que ele foi embora. Por enquanto, pelo menos. Tem alguma coisa que está contando a você? Tá, sim. Se ele quisesse continuar a causa dos problemas, tudo o que ele teria que fazer é dar o dar, especialmente com o tipo de poder que ele possui. Ele precisa de você. Ele poderia ter portado o Ilk facilmente se ele quisesse. Será que ele não atacou eles porque só está interessado em você como o alvo dele? Ou, talvez tinha outra razão para você. Vocês são todas as peças do tabuleiro dele. Ichigo? Ichigo? Nossa, nunca ouvi alguém chamar o Ichigo de Ichigo. Olha quem. Traidor. Ele tem uma cara de que pode trair a gente, né? Por isso que eu falei, o traidor. Vamos pra lá. Tá bom, então eu vou começar a trabalhar antes de matir. Ah, se você for a dor de cabeça. Espera um pouco aí. Você fica aqui. Ajuda o Ichigo a treinar o poder dele. O quê? Como eu vou parar isso? Não há nada que eu possa fazer para ajudar ele. Jogue ele na dimensão de novo. Não há nada que você está arretado. Eu pedi porque eu sei que você pode ajudar ele. Só tem que poder que estava ali agora. Jogue o que eu vou fazer e não quero ajudar. Para de relamar e surra. Eu não sei nem muito se assistiram jogos com delígio, mas nós podemos supor que rasteão na nossa pressa espiritual. E se por isso facilitou para ele, a trilha sonora. O seu outro momento tem o poder de bloquear completamente a pressão espiritual e o essencial do limite de sua providência do Ichigo. Você me entende? Ah, eu não sei. A gente está falando. Tem que estar. Foi a ex-bola. Até procliei a ex-bola dos seus jantos. Ah? Está bom, mas eu já devo ir pra ele aqui. Nada, eu não sei se eu vou contra quem não lutar dessas vezes. Hum. Eu. Desculpa, eu só fui atacado e é isso. Desculpa, eu só fui atacado, eu só fui atacado, eu só fui atacado, eu só fui atacado. Bora ver o que ele fez com o Chad, mano. Ele parece estar muito bem melhor, mas hoje de dia ele ainda precisa descansar mais. Que estranho, eles não parecem ser o Chad ou o Chad dentro dos seus filhos por uma parte de a gente ser igual a um. Que interessante, foi bom te ver, eu ia ter perguntado a Murilo e o Estadá. Nem comigo e irmão da nós. Ah, Estadá, olha aí Chad, pra onde você está saindo? Vamos acertar a Murilo e a partir de agora o Trinamento de Teres desejar os seus úteis. É verdade, não é? Não, vamos começar. A ver! O, o ruim é que agora a gente tá... Pelo menos eu estou considerando o Chad... Tipo, sabe? Ficar um, um pouco... Um pé atrás, com o Chad. Controla-lo? Já? Skyrim? Pokémon também? Ué! Eu não tenho que viver isso! Eu não tenho que viver isso! Isso pode ser um pouco diferente do que você imaginou que seria. Suponho que você sente tão surpreso que essa é a sensação de estar dentro de um show! Bom, é, é definitivamente muito mais vazio do que eu esperava que fosse. Mais vazio? Não. Ah, nem perrando que puxaram... Puxaram o negócio do Street Fighter, é isso mesmo? Então, agora que vocês entram nesse espaço de jogo com o seu enganamento? Usa as minhas regras e funciona o meu enganchou. E o que isso significa? Não se preocupa, ninguém aqui vai complicar as coisas. É tudo muito zinx. E o tio, não te dá pra gente uma bala de sangue? Quer que corresponda para o seu estado de bola? Não, eu te indiquei seis partes para cada um de nós. Ok. Boa, é isso aí. Pô, não é melhor deixar o tempo infinito, não? Pô, é tipo, pra começar a luta. Olha a atriz, não é? Caralho, já consegue já se vestir? Da hora. FIGHT! ROUND 1, FIGHT! O Chad vai fazer alguma coisa para ele rir. Por causa do cara, quer ver? Ou não. Mano, mas que ele fez alguma coisa para o Chad... E aí, beleza, suave? E aí, beleza, suave? Acha que ele ia espirrar no meio da luta, já pensou? Isso, isso. Já sei o que você vai fazer, né? Se você procurar os dependimentos dele, isso significa que ele vai se machucar ainda mais. Ele vai continuar lutando, vai continuar se machucando, sobreente de novo e de novo. Ele sim. Não. Ele não consegue, tá? Mas... Ele vai me ensinar a negociação dele e já deve assumir com isso. Né? Se me lute de precisar da minha ajuda, para o que ele decide fazer, independente de que existe, usar ele todo o poder de baixo. Ela rejeita. Por que nunca vou deixar isso acontecer? Não importa o quão grave seja a periga dele, eu vou curar todas elas completamente. Muita imagina. Muita imagina. Muita imagina. Ué, e a sua periga? Eu não entendi, tipo, a dele peça A dele tá literalmente junta com ele Isso foi da hora Chazinho? Olha só, vamos lá Ux Soraka entrou no jogo Curandeira Ele tá com um cortaço na... Inveja? Ciúmes? Você está acertando isso? Obrigado Estúpidos Por que o pai pode roubar para o futuro do seu filho? É isso que eu pergunte de me das vezes para ver se você tem certeza que é essa Eu sei isso Então eu vou falando para a paragem de perguntas que eu vou te dizer Hum, bom, não imagino que você tem razão Vamos passar pelo passo final, então Pode ser? Que caralhos vocês estão fazendo? Ok, agora eu vou te ver Estou aqui, está tudo feito Vocês também Ei, não, Hulk Pronta, Hulk Continua Vão querer fazer igual eles fizeram no começo do anime? Porque tecnicamente quem transformou Tecnicamente não Quem transformou ele em Seifeiro Substituto Foi a Hulk Então deve ser Que Tudo Que ele é, né? De Seifeiro e tudo mais Foi por causa da Hulk Então deve ter Alguma energia vinculada com a energia dele E aí, tipo, estão querendo usar ela como Um ampliador de energia espiritual dele Talvez Para recuperar a energia espiritual dele Talvez Enfim Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até Mais